A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu vi isso Foi lembrar a primeira vez Três vezes, né? A terceira vez e conseguiram A primeira vez Eu e meu irmão A gente encontrou ele Todo machucado Com a pedra do lado dele E conseguimos tirar ele E ligamos Aí veio O tio dele Que ajudou a gente A barbaridade Copo, garrafa No ano dele Um cabo de vassoura Esse foi o segundo atentado O primeiro foi um tiro Esse foi o primeiro O segundo atentado Foi um tiro Na face dele E agora Desta vez Foi Nunca pegaram ninguém Do primeiro Nunca ninguém pegaram Do segundo Não Nunca teve um suspeito Mas ele passou Algum tempo lá Mas não foi comprovado Nada E desta vez Só vai ser Ironia do destino Ou essa pessoa Por si mesmo Vai ser Eu confesso Ou a justiça Que é muito falha No nosso Brasil Porque agora Só a divina mesmo Só a do céu Para que venha Relatar E reconstituir Isso aí Porque a violência Hoje Na verdade A humanidade Está desumana Hoje você morre Do nada Senhora Eu sei disso Vem cá Brígida Você acha Que esse crime Tem a ver Com o preconceito Também Também é preconceito Mas é aquela coisa A gente sabe Que ele era usuário E ele Era muito querido Como ele pode ser querido Muitas vezes Por ele ser uma pessoa Uma pessoa que todo mundo gosta Ele também pode Criar invejas E ele na verdade Era uma pessoa Que trazia Trazia luz Ele era alegre Simpático E trazia felicidades Para outros Mas tristeza Para outros Agora nós estamos seguindo Aqui o enterro Vai agora Botar no No lugar certo Onde ele vai ficar Segurou? Segurou? Vai Segurou? O golfe, o golfe... O merda da polícia aí agora deu uma folga de 10 centímetros, um pau a mais. Se eles trabalhassem de pedra, ia estar parrindo, tendo esse conselho. É mesmo, pra cá. Olá, é complicado ver. Isso, isso. É, entrou em trocadou, não. Pega os carros. 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 É pelo escanto. É pelo escanto, primeiro. Pega os carros. Eu quero ver assim, viu? Para me subir. Ixi, gente. É que eu sou eaco. Aqui, achou o vizinho, hein? Trocar de tempo, hein coroa. O vizinho. Vem bater um pára. Você quer falar muito? O vizinho. O vizinho, o vizinho. O vizinho, o vizinho. O vizinho. Agora sim, é um pacificador. Agora sim, é um pacificador. Só precisava de um incentivo, de um copo de vinho.